Fala, Curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje eu tô aqui pra conversar, quem tá aqui pra conversar comigo, já errei, mas eu vou continuar. Tá aqui pra conversar comigo a Renata Nicole, que ela é jornalista e é criadora de conteúdo gastronômico. Falei certinho? Falou certinho, falou certinho. Tá vendo? Eu ensaiei, dessa vez eu ensaiei. Renata, que brigadão você ter vindo aí. Imagina, obrigado pelo convite. Brigadão. Me fala uma coisa. Vamos lá. Eu sou, já falei com você aqui um pouquinho, que eu sou bem curioso. E você tem várias vertentes. Você tem o jornalismo, que eu quero saber. Tá. A questão do conteúdo de gastronomia entrando no teu Instagram, já tá fome, né? Dá fome, né? Já tá fome. E tem dos presentes que eu gostei muito. Inclusive tem uma história minha com um presente criativo, que eu fiz. Lá atrás, com uma namorada, uma ex-namorada. Conta. Foi o seguinte, eu namorei a minha segunda esposa, segunda ex-esposa. Ela era bem rica. Assim, ela tinha tudo. Eu falei, meu, o que eu vou dar pra essa mulher que ela não pode ter ou não tem? Eu tinha que ser muito criativo. Falei, vou gastar um dinheirão. E já tinha acontecido eu comprar algumas coisas pra ela, dela fazer. Ah, obrigada. Eu já tenho. Já tenho, sabe? E se eu quisesse comprar, eu teria comprado. Sim. Aí eu peguei e falei, não, vou fazer um meu presente. Aí eu comprei uma caixinha que ainda tava no teu Instagram. Sim. E aí eu fui montando, coloquei. Ah, não me lembro bem, mas eu coloquei, tipo, um óleo de massagem. Claro, eu fui pra um lado mais... sexual, vamos dizer. Mais erótico. Mais erótico, isso. Sim. Então eu coloquei lá um óleo de massagem, lá um brinquedinho do Sex Shop, fiz uma caixinha diferente. Falei... Ah, legal, criativo. Criativo. Empenhoso também. Empenhou, né? Eu comprei em vários lugares, montei uma caixinha. Falei, isso aqui, ó. Tenho o percurso da alegria. E ela gostou. Ela gostou. Se surpreendeu, não esperava. Ela gostou pelo meu empenho. Exato. Não... É, realmente o empenho. Era coisa simples ali que... Geralmente o homem não se empenha tanto, né? Prefere comprar algo, tipo, pronto, que você vai ali e compra, né? Exatamente. E resolve. Isso, aham. Eu sou esse cara, só que foi... Sim, empenho. Empenho. É aquele dia valendo. Foi o contexto, né? Foi o contexto, foi o contexto. E aí foi... Eu acredito que você... Ter os clientes que compram esse tipo de produto também tenham a mesma necessidade, ou não? Alguns. A gente atende muito aniversário, então café da manhã. Aniversário de casamento, aniversário de namoro, até condolências, assim. É bem variado. Condolências? Condolências. O que vai numa caixa de presente de condolência? Não, condolências na verdade é um carinho, assim. No Brasil a gente não tem tanto esse costume, né? Mas fora as pessoas dão muita comida, né? Aquela coisa que a comida aquece, né? Aconchego. Então, na verdade é pra demonstrar carinho, geralmente, de quem tá longe, quer mandar um café da manhã. Porque sabe que nesse momento, né? É um momento que você não pensa em comer, não pensa em parar, não pensa em nada. Então é mais um aconchego. Entendi. É, mas a gente faz tudo com flores brancas, um tecido mais neutro quando é tecido. Geralmente é uma coisa mais neutra, assim, sabe? Entendi. Mas tem bastante. É um mercado, inclusive. A gente também não sabia, mas é um mercado. Mas você tem, tipo, uma loja não? Física? Física não. Pretendo abrir. Você tem uma montagem, né? Tem uma equipe de produção. Tá. Eu fico mais na parte administrativa, atendimento, marketing, né? Que é mais a minha praia mesmo. Que é natural. É, e daí a equipe, eu tenho uma equipe de entregas e uma equipe de montagem. Irado, irado. Olha, já descobri tudo. Fiquei muito corujo e já descobri. É, você viu? Agora é essa coisa da Curitiba Gastronômica. O que também é triste ali entrar naquele Instagram, né? É tortura. Às vezes é. Como começou isso aí? Bom, eu sou jornalista, né? De formação. Quando eu criei o CG, eu chamo de CG, pra abreviar mesmo, né? Feliz do Carinhoso. Eu sempre estive em eventos. Sempre estive nessa área de jornalismo, de networking. Você vai num evento de assessoria, você vai, né? Na época, eu trabalhava em revista. Que é um universo bem glamuroso, né? Isso aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba, tá. E aí, tava começando a nascer essa tendência do produtor de conteúdo online, assim, do influenciador digital. Eu não gosto muito de chamar de influenciador digital, porque acho que todos somos influenciadores. Sim. Aham, tá certo, né? Eu também não gosto da palavra influenciador digital. Eu não gosto. Eu gosto de criador de conteúdo. Isso, é. Tem gente que é só influenciador e tem gente que é criador de conteúdo. Mas acho que a maioria cria alguma coisa, independentemente da profundidade. É, como esse idiota que tá criando. É, exatamente. É o empenho, né? Tem gosto pra tudo. Exato. Tem gente que vai adorar e tem gente que vai falar, não é pra mim. Tem público. Arrasta. Isso mesmo. E tem gente que vai falar, não é pra mim, mas eu vou hatear um pouquinho, porque eu só tenho ódio no coração. É, exatamente. Sempre tem, né? Você sempre tem. E aí, eu tava vendo essa tendência, assim. Eu comecei a seguir algumas pessoas. A primeira pessoa que eu conheci, inclusive, foi a Anne, do Curitiba Food. Hoje a gente é grandes amigas, assim. E eu adoro o conteúdo dela. Assim, na época, era o melhor que tinha, assim, pra mim, na minha opinião. Como eu sou jornalista, eu sempre fui pra linha do que é mais longo, mais detalhado, mais resenha mesmo. Então, eu sempre me preocupei em passar preço, horário de funcionamento, endereço, se tem estacionamento, se não tem. Se tem... Brincadoteca é a coisa que eu menos reparo por não ter filhos. Mas se é past friendly, eu sempre sei, porque eu tenho cachorro. Mas eu fui me atendendo nesses detalhes, né? Por conta do público mesmo, que acaba perguntando. Então, assim, sempre postei foto de cardápio, foto de tudo. É... E eu senti a falta de uma coisa um pouco mais detalhada mesmo, assim, sabe? É... E um pouco mais técnica, talvez. Então, eu procuro estudar bastante, assim, também, pra falar, né? Tecnicamente de algumas coisas. Óbvio que eu tô bem longe. Sabe, todo mundo pergunta se eu quero fazer gastronomia. Eu falo que não. Eu não quero, mas eu tento ler e estudar bastante, aprender, assim, que eu posso. É... E aí, surgiu daí. Eu tava bêbada, né? Quando eu criei, inclusive, tinha acabado de sair de um evento. Bem-vindo. Foi assim que eu criei o Crujiva Podcast. É assim, né? Eu tava numa venda, era a inauguração de um bar. Existe até hoje. E aí, eu falei, ah, quer saber? Eu vou criar esse negócio e dane-se. Tô nem aí. E eu criei. É muito bom que o álcool entre o senso crítico com o tarde e fala fora. É, tipo assim, eu não tô nem aí. Não sei nem o que eu tô fazendo. E eu lembro que eu coloquei Curitiba Gastronômica. Tipo assim, ah, é óbvio que já existe esse nome, né? É um nome muito comercial, né? É muito... Aí, quando eu vi que tava liberada, eu falei... Que nem aqui. Mesma coisa. Gente, olha só. E aí, enfim, criei. Outro dia, eu acordei daí, né? Fui ver e falei, nossa, cara. Vou deixar aqui quieto esse negócio, porque eu já tava do lado de trabalho, assim. Então, eu trabalhava o dia todo. Era muita coisa. Revista impressa, revista digital. Meu Deus. É, tem impressa. É, tinha impressa na época. E... E aí, eu criei, né? Deixei lá e deixei quieto umas duas semanas. Sem nada. Sem logo, sem nada. E aí, começou... Algumas pessoas começaram a seguir nada de um grande movimento, mas começou a entrar coisas organicamente que, na época, já eram, tipo, pra um Instagram que não tinha nem logo. Tinha nada. Só tinha um nome lá. Não tinha nem fonte. Tinha nada. Era, tipo, um fake, assim. E aí, eu falei, cara, eu vou investir nisso. E aí, eu comecei a... Eu sempre fui a conselheira do rolê de onde ir, onde ir, o que fazer e tal. Sempre fui. Sempre gostei muito de alta gastronomia. Se você escolheu ser jornalista, você já é formadora de opinião e aí, tudo mais. E eu sempre gostei de alta gastronomia. Sempre. Eu gosto muito de alta gastronomia. Então, às vezes, eu... Tipo, tem lugares, assim, que estão naquela bucket list mesmo, sabe? De lugares que eu quero muito ir, que são lugares, né? Caríssimos, super exclusivos. Esses Michelin. Os Michelin. É, os Michelin. Tem restaurante no Japão que só entra com lista, tipo, convidado. Você tá brincando. Aham, existe isso. É um negócio. E a tua perseguição é essa. Ah, e eu acho isso incrível. E a gastronomia é incrível. Porque a gastronomia é uma coisa muito cultural, né? E eu sempre fui muito fã dessa coisa da cultura. De tipo... Porque a gastronomia tem muita coisa, assim, que vem com a gastronomia, sabe? A percepção do povo, como as pessoas vivem, o quanto elas valorizam a comida, o que elas comem. Vem muito. Tem muito peso e bagagem com isso. Então, é... Até me perdi. Não, que era o... Você gosta da alta gastronomia. Isso, isso. E aí foi, né? Tá. Vamos resumir. Criei lá, ficou lá. Daí, depois eu fui... Depois dessas duas semanas, fui atrás de logo, tal. Eu trabalhava com designer na época também. Do lado, né? Na revista. Falei, cara, eu vou criar uma logo aqui escrota. Tipo, aquelas prontas. Tanto que a logo mudou, se reformulou. Mandei. A nossa vai mudar aqui. É, a gente vai aperfeiçoando com o tempo. E eu fui... Eu sempre fui muito... Tipo, se eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer de cabeça. Então, logo no primeiro ano, eu já... Aí eu queria o blog, né? Mesmo sabendo que eu não ia dar conta daquele negócio. Aí porque eu sou muito chata. Aí eu não queria só copiar com as lá as releases. Eu queria fazer as matérias. E eu não consegui, obviamente. Tanto que eu desisti do blog. Não existe mais. Porque é muita coisa pra uma cabeça. Ah, não. O meu blog não tá mais tão em alta. E não tá mais tão em alta. É. Acho que não tem mais nada em alta, né? Assim, não existe mais. É. TikTok... TikTok tá em alta. Tá em alta. É. Eu demorei bastante, inclusive, pra aceitar o TikTok. Eu também. Nossa, pra mim é muito difícil. Eu zoava todo mundo. Agora eu tô viciado. Pois é. É que tem muito conteúdo massa no TikTok. Massa. Eu vou comer, eu fico fazendo assim. Aí tem o Kawaii também. Kawaii. Também. O Kawaii é mais fácil. Mas o Kawaii tem um pouco de bode por causa das publicidades. Me irritou. Cheguei a pegar raiva. Não parece muito pra mim. Mas pra mim começou... E eu tinha instalado. Ai, eu gosto do... Aí começava... Não, entrava umas publicidades gritando. Não, não parece. Nossa, muito chato. Nossa, não sei. Acho que era comigo. Dizem que o algoritmo, ele vai sendo treinado com o tempo, né? É. De te entregar o que você gosta e tal. Sim. Mas enfim. Blog. Tem blogs que eu acesso ainda hoje em dia. Sério? Aham. Pão ao caviar, eu leio um pouco. Que é de gastronomia. E o da Lala, que é de viagem. Se ele é excelente, assim. Vamos chegar aí, porque eu tô curioso. É. E eu gosto. Mas assim, não é aquela coisa que eu super acesso. Então eu falei, cara, eu vou... Se for pra focar, vamos focar numa coisa que realmente, né? Vou me empenhar em fazer. Então, tipo, o Curitiba Gastronômica, eu sempre tratei como uma empresa, né? Então a gente tem CNPJ, a gente tem... A marca é registrada. Nossa. É. Então desde o primeiro ano eu falei, não, se for pra fazer... Vou abraçar direito. Porque se for dar certo e alguém... Porque não é meu, né? A marca não é minha. Eu corro todos os riscos quando ela não é registrada. Sim. Então todas as marcas que eu invisto, qualquer coisa eu registro. Independentemente se eu vou usar ou não. Tanto que eu nunca mudei o nome do CG por conta do registro. Já tá registrado mesmo? Não vou mudar. A gente fala de viagens, por exemplo, mas não tem como eu mudar agora nessa altura do campeonato. Então sempre foi tudo muito certinho, assim, sabe? É... E eu acabei gostando bastante. Mas eu sempre, nunca foi com a ideia de, tipo, vou me tornar uma influenciadora digital. Nunca. Nunca foi. Tipo, porque não é muito do meu perfil, eu acho. Veio do jornalismo. Veio do jornalismo. Veio do jornalismo. Eu não imagino fazendo outra coisa na minha vida. Sempre trabalhei com jornalismo. Sempre trabalhei em TV e revista e, enfim, mais TV. Meu currículo é bem mais voltado pra TV. Aham. E eu atuei. Eu saí agora do meu emprego como jornalista, propriamente dita, né? Agora, em fevereiro. Sério? Sério. Você tocava todos esses negócios ao mesmo tempo? Aham. Ah, que pique, hein? É, não dormia. Eu tava vendo uns stories antigos até esse dia e eu não dormia. Tinha uma olheira gigante, tipo, não dormia, assim. Era uma loucura. Uma loucura, uma loucura. E agora você tá... A tua atuação jornalística é só pro... É só pro Curitiba Gastronômica. É... Eu faço algumas consultorias de marketing de influência pra empresas. Legal. Então, como influenciar na internet de uma maneira um pouco mais conteúdo, propriamente dita. Legal. De uma forma orgânica mesmo. Sem os milagres dos gurus da internet. É... Mas eu tô me dedicando mais ao Curitiba Gastronômica e ao meu presente criativo, né? Que... E a gente tem... Tá abrindo uma empresa de tecnologia e meu marido, mas assim, não vai ser nem no Paraná. Então, a gente tá tocando isso. Na minha vida... O que você me chamar pra fazer, eu falo, eu faço. Eu não sei fazer, mas eu faço. Vou aprender. É só mais ou menos assim. Mas, na verdade, assim, eu saí da... Parei de atuar como jornalista. Foi uma decisão super difícil pra mim. Porque eu amava o que eu fazia. Não, mas assim, ainda atua no... Não, eu atuo, mas... Atuo, né? Na profissão independente do jornalismo. Mas eu trabalhava em veículo de comunicação. Veículo grande. É... Né? É totalmente diferente. Eu sei, porque eu fui diretor de TV há muito tempo. É, então... É totalmente diferente, né? E eu amo isso, cara. Eu sei que não dá audiência. Eu sei que... Mas eu vou te falar. Eu sinto uma saudade da TV. Eu também sinto muita saudade. Aquele cheiro do estúdio. Eu sinto muito saudade. Aquela varza. É bizarro. Eu fazia vários programas. O grito. Eu amo os gritos. O pânico. O pânico. O tipo, tô saindo do trabalho, caiu a pauta, tem que dar um... É. Essa adrenalina... Eu amo. E eu trabalhava no criminal ainda, então... Nossa! Tipo, dá treino essas coisas? Uhum. Nossa. Eu amava. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Tipo, é a minha paixão. É muito bom, né? É muito bom. Eu demorei um tempo pra desapegar, assim. Nossa, eu sofri muito. Eu sofri muito. Eu não voltaria. Eu não voltaria hoje. Ah, eu voltaria. Mas que eu sinto saudade, eu sempre... Ah, inclusive, me chama aquelas... Não, eu não posso. No momento eu não posso, mas, né? No futuro, quem sabe. Quando eu tiver só nove empresas... Não, mas é porque eu saí por um motivo muito específico, né? Meu marido foi transferido pra Alemanha. E por um tempo. Então, eu saí por conta disso. Ah, você tava na Alemanha, então? Não, eu vou agora no... Ah, ele tá lá? Ele tá lá, já. Aí abriu aquela... Fecha fronteira. Fecha fronteira. Fecha fronteira. Então, agora abriu a fronteira. Então, ele tá preso lá... Ele... Não, eu... Não, ele foi faz um mês. Ah, tá. Faz um mês. É, faz um mês. E ele tinha visto temporário, né? Eu ia ver que você não sei se a criança é recém-casada, não é? Dois anos, mas eu namoro há dez, né? Com ele? Aham, sim. Óbvio, né? Sim. É uma pergunta que idiota faz. Sim, com ele. Você explica... Viu por que que é gravado? Começam essas besteiras. Não, assim, a gente namora há dez anos, né? Estamos juntos há dez anos. Casados há dois. E aí, foi mais uma decisão, assim, de... De tudo, na verdade. Eu já morei fora, algumas vezes. A gente vai chegar nesse papo da viagem. Então, eu gosto muito. Eu não sou uma pessoa muito apegada a... Cara, eu sentindo que eu tenho que ir, eu vou, assim, sabe? E... Eu, assim, o Curitiba Gastronômico, eu posso administrar. O meu presidente de Curitiba, eu posso administrar de qualquer lugar do mundo. Tranquilo. Era uma experiência. A gente não tem filhos ainda. Então, eu falei, cara, por que não? Acho que é o único momento que eu vou ter da minha vida pra fazer uma loucura como essa. Né? De, tipo, largo tudo. Então, você tá indo. Tô indo, aham. Eu pedi demissão em fevereiro. Já era pra eu estar lá há muito tempo. Eu pedi demissão pra ir em março. Aí, bem quando eu pedi demissão, fechou a fronteira. Então, você tá indo embora. É, não é. Eu não gosto de falar indo embora. Porque eu acho que eu vou voltar, né? É, drástico. Mas não, eu vou voltar. Eu posso... Nossa casa vai ficar aqui. Né? Do jeitinho que tá. Não vai nem vender, nem alugar. Não, não. A gente até pensou em alugar, mas não vamos... Né? Vamos lá onde, na Alemanha? Em Berlim. Em Berlim? E aí, foi por isso, assim, que eu saí. Mas eu voltaria, assim. Surgiu a oportunidade de voltar nesse meio tempo, que eu ainda fiquei aqui. E foi difícil, assim, sabe? É sempre difícil decidir isso. É... Eu gosto muito, assim. É, eu vou. Eu vou ver tua cara. Que nem aqui. É, eu acho... Cara, é a única oportunidade que eu vou ter. E, assim, eu sempre saí de todos os meus empregos de muito, assim... Com uma relação muito boa com as pessoas. Então, é... Se eu sentir vontade... Eu não tenho vergonha, também, de falar assim... Cara, eu quero voltar. Deu errado. Deu errado. Eu quero voltar. Me ajuda a voltar. Tem como eu voltar. Né? Então... Não fechando... Aí que tá. Eu não fechei portas. Onde eu passei na vida, eu não fechei portas. Não fechei portas. Então, eu acho que... Assim... Eu precisava viver isso, assim. Eu fiquei feliz com a escolha. É uma super oportunidade pro meu marido, também. E ele é de uma área totalmente diferente da minha, né? Ele é engenheiro. Nossa. Então... É totalmente diferente. Ele nem entende muito esse mundo, assim. Meio... Meio aéreo. Mas... É... Foi por isso que eu saí, efetivamente, do jornalismo CLT, né? Da atuação jornalística propriamente dita. É, mas que pique pra você estar de administrar tudo isso. Tô realmente impressionado. Porque, assim... Ajo-terapia, né? Ajo-terapia. Ajo-terapia. Ajo-terapia, é. Porque, assim... Entrando ali nas suas redes sociais... Todas são organizadas, bem planejadas. Tá, vamos combinar. Ai, gente. Obrigada. Se tem uma, é fácil. Ah, nossa, aquela zona! Eu sou muito exigente, assim. Mas eu gosto da zona. Eu gosto da zona. Eu gosto da zona também. Eu odeio paleta de cores, essas coisas. Não gosto. A gente tem muito... Agora, você tem... Tem planejamento. Eu não sei. Tudo bem. Já teve muito mais. Imagina. Eu sou pós-graduada em planejamento de comunicação. E eu faço tudo menos executar isso. Eu não executo planejamento. Então, você faz sem querer. Não executo. É que... Tá aqui, ó. Na descrição, tá nas redes sociais. Entra lá e vê se eu não tenho razão. É engraçado. As pessoas... Isso é muito legal até da gente falar. Porque é a ponta do iceberg, né? A internet, ela é a pontinha do iceberg. É só aquilo que você vê. Mas por trás... É assim, uma loucura. É uma loucura. Não, mas aqui eu... É uma coisa louca demais. Não tem outra palavra pra definir isso. É uma loucura. É muito louco. Porque quando eu comecei o canal... Eu comecei aleatóriozão. Tipo, nem você. Sim. Igual... É igual. Igual. É a mesma história. Ah, eu vou fazer. Fiquei um dia... Tomei uma vodka em casa sozinha. Não saiu. Falei, vou fazer um podcast. Porque eu já tinha investido nisso aqui. Falei, vou fazer. Vou fazer. Criou o logo. Esse logo aqui eu fiz. Eu tava... Muito doido. Mamado. Mamado. Tá vendo que ele tá ruim. Os meninos agora vão arrumar. Vão arrumar. É, a gente passa por vários processos criativos e tudo mais, né? Eu achei por enquanto. Falei, me arruma agora pra galera. Que é agora que a galera tá começando a conhecer. Sim. Eu soltei três primeiros vídeos. Pô, começou a dar uma visualização. Canal novo, vai, o vídeo. E vocês estão no Deezer, Spotify também? Não, vamos colocar. Tamo lá vendo. Eu tô amando podcast. Tô fazendo super podcast agora. Eu também. Eu consumo. Meu Deus. Eu demorei. Me resisti. Já estranho. Tipo, você, né? Mas agora... Delícia. Eu escuto podcast todos os dias. Eu também. Pra dormir, pra dirigir. Pra tudo. Eu perdi o YouTube, no caso. Pra tudo. É bizarro. É. Pra tudo. E tem cada coisa incrível, assim. Que você... Muito conhecimento, assim. Pra malhar pra tudo. Sim. Pra tudo. Eu vou andar. Vou escutando podcast. E eu indico pra todo mundo. Gente, isso eu escuto podcast. Porque ela começa a converter as pessoas. Eu também. Eu sou testemunha de podcast. Isso. Exatamente. Exatamente assim. Aí, os três primeiros vídeos que eu publiquei, Deu bons views, assim. De gente que não era conhecida. Era amigo meu. Que eu falei, vou pegar os amigos cobaia. Pra fazer... Óbvio, né? Pra fazer teste. Pra ver se eu também tinha traqueiro. E qual o laria. Quando eu dei uma vida, uma galera começou a me chamar no Instagram. Eu falei, nossa, que legal, né? Gostei. Tá aí. Tô publicando todo dia. Todo dia. Todo dia. De segunda a sexta. E agora as visualizações estão caindo. Eu falei, ó, o YouTube desgraçado. Aí eu peguei. Agora a gente vai fazer uma... Você vai ter que fazer a distribuição paga. Sim. Pra poder pegar o câncer. É, mas agora vocês também encontraram o Deezer, Spotify. É um processo. É outro público também, né? Exatamente. É a galera que escuta mesmo. Porque o YouTube eu sinto também que é uma galera mais nova. No podcast. Não é o podcast. No YouTube. É. É o público. Eu só assisto no YouTube. Sério? Sério. Eu não tenho nem Deezer, nem Spotify no meu celular. Muito engraçado isso. Eu boto no YouTube. No carro eu boto o celular no YouTube, boto no carro auxiliar do rádio e fico escutando o caminho dirigindo. Eu gosto de assistir também, mas tem podcasts que eu nunca assisti. Só escutei. E tem podcast que eu assisto e escuto. É. Pega o Flow. Como se fosse TV mesmo. É. O Flow eu amo. Não é muito bom, né? Ah, eu amo. Os que eu assisto é a Inteligência Limitada. Ah, eu sigo eles. É. Alguns do Podpar, o Rafinha e o... Também já escutei bastante. E o do Flow. O Flow eu acompanho assiduamente, assim. É, mas os convidados ali que eu gosto de ver. É, e é legal a dinâmica também, né? É legal, eu gosto. Vixe, a gente passa... A gente viaja muito de carro e... Tá na vez do podcast. É muito bom. Geralmente é Flow, que daí é democrático. Tanto pra mim quanto pra... É. E o Flow que você viaja em longa, o Flow tem quatro horas. Ah, exatamente. Você pega 400 quilômetros e tá coberto. Exatamente, exatamente assim. E o lance da viagem? Como é que é? Você também dá... Você também tem... Aham, a gente dá. A gente dá dicas de viagem. Eu amo viajar. É assim, minha paixão. Então, caiu muito... Não, mas não é só todo mundo, né? É, só todo mundo. A minha mãe não gosta. Sério? Aham, não gosta. Ela não gosta de ficar muito fora de casa. É, tipo, bizarro. Sério? Aham. E eu sou do mundo. Totalmente, assim. Eu sou muito desapegada. Eu, assim, não tenho preconceito enraizado de nenhum lugar. Se você falasse, vamos pra Bagdá? Vamos. Porque eu sou muito curiosa. Eu sou jornalista. É, sim. Eu sou muito curiosa. Eu gosto de explorar, assim, sabe? E aí, eu sempre gostei muito de viajar. Então, me conte as roubadas das viagens. E aí, até por isso, né? Acho que também cabe a decisão aí de passar uma temporada na Alemanha por conta disso também, né? E eu tento dar uma boa intercalada, assim, com viagem. É mais gastronomia, porque viajar é puramente gastronomia. É, é. Se a gente for parar pra pensar. Então, as minhas viagens são muito bem planejadas, gastronomicamente falando. Sério? Você planeja? É nesse, nesse, nesse restaurante que eu vou? Sim, é a única coisa que... É uma viagem gastronômica, então. Literalmente. Literalmente. Você tá nem aí pra monumento da cidade. A minha última furada foi... Não, eu amo também, mas eu gosto de restaurantes, assim. Então, eu pego o que tem de melhor. O meu marido fica louco comigo, porque eu sou muito... Eu faço mil coisas ao mesmo tempo, né? E muito rápido. Então, assim, eu vi, ok, vambora, ok, próximo. Tipo, toma café num lugar, almoça num outro, janta num outro, toma café da tarde, outro. É uma loucura viajar comigo. As pessoas ficam, tipo, sabe? É bem difícil viajar comigo. Não é fácil. E eu planejo todos os lugares que eu quero ir. Então, às vezes, eu vou pulando de uma confeitaria a outra, assim, e vou pegando coisa. Sério? Você vai... Juro, aham. Juro. É uma loucura. E eu fico frustrada se eu não consigo fazer alguma coisa. Muito frustrada. Eu posso perder um passeio turístico, mas, tipo, um restaurante... Isso aí, eu sei se diz aqui, assim, são viagens próximas aqui do... Qualquer coisa. Tudo. Você vai, você vai se aventurando. Uhum, qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, a gente viaja muito pra Santa Catarina. Tá. Bastante. E agora, nessa coisa da pandemia, foi bem difícil, né? Eu, assim, não tenho problema nenhum em ficar em casa. Inclusive, a pandemia me ensinou. Nossa, eu aprendi. Acho que todo mundo. Quem não aprendeu nada, meu Deus. É, quem não sei. Tchau e benção. Porque não sobrou nada do espírito dentro do corpo da pessoa. O cara foi, o cara reagiu. E todo mundo apanhou. Todo mundo apanhou igual. Foi muito difícil, mas eu não sentia aquela coisa da solidão, sabe? Do isolamento. Até porque eu vinha de uma vida frenética e eu tive que ficar em casa. Então, foi uma benção pra mim ficar em casa. Então, aquela coisa de eu não posso sair. Cara, graças a Deus. Porque eu saía às seis da manhã e chegava às às uma da manhã em casa. Era bizarro, assim. A minha rotina era muito louca. E, na época, né? Pré-pandemia, eu tinha acabado de casar. Então, eu tava planejando um casamento. E eu sou super festeira. Então, eu tive muita festa num período de casamento, assim. Eu amo festa. Amo. Nasci no carnaval. Então, eu sou super, tipo, festa o tempo todo, assim. O que eu puder fazer de festa, eu faço. Aniversário. Despedida. Chalangei todos os chás que você imaginava de casamento. Eu fiz. E aí, a gente viajou bem na pandemia de lua de mel. Então, em março, tinha um caso. Tinha acabado de um caso de coronavírus no Brasil. E a gente foi pra África do Sul. E pra Tailândia. A gente ficou preso na Tailândia. Cinco dias. Quatro, cinco dias. Foi bem difícil. Ah, que dança. Voltei com dengue. Não peguei coronavírus, gente. É possível, não sei como. Pô, meu avô, voltou com dengue. Peguei num hotel de luxo. Sei exatamente o lugar onde eu peguei. Na Tailândia? Na Tailândia. Em pipi. Bezarro. Fica em dengue. Todo mundo achava que era coronavírus. Eu tinha todos os sintomas. Sim. Eu já tava desesperada. Porque era tudo muito novo, assim. E aí, os meus testes ficavam dando negativo, negativo. Mas eu tinha todos os sintomas. Tinha tudo, tudo. Até que a gente descobriu que era dengue. Aí. Lá ainda. Não. Graças a Deus. Deus é muito bom. Foi aqui. A gente ficou... Porque assim... Então, os meus roteiros são malucos, né? Então, a gente foi... Eu tô curioso. A África do Sul, nada a ver com Tailândia. Tipo, é uma distância bizarra. Sim. Não tem nada a ver um tipo de viagem com a outra. Eu jamais faria isso em sua consciência. O Arthur fala... Renata, pelo amor de Deus. Por que você tá fazendo isso? Eu falo... Não sei. Eu tenho 30 dias de férias. Eu vou viajar. 24? Tipo... Eu vou viajar. Então, a gente viajou... Eu fiquei... Eu não fiquei em casa. Daí, eu voltei. Tava em home office. Tava uma loucura. Home office. Daí, eu fiquei de atestado 15 dias. Porque daí, minha chefe não queria me ver na frente, né? Que eu tinha passado pela Tailândia. Sim, sim. Tinha ficado presa. Já tinha rendido matéria em tudo quanto é lugar do Brasil, né? Porque tinha muita gente presa na Tailândia. Muita gente. Muita gente. É... E aí, a gente não conseguia sair de lá, né? Então, era duas opções. Ou você comprava a passagem, que tava um absurdo. Ou você esperava o Bolsonaro buscar. Verdade. Comprar a passagem, porque as pessoas ficaram lá 30 dias esperando. Aconteceu. Mas, assim... E você deu sorte, você vazou. Conseguiu. Sim, a gente comprou passagem e foi embora. Tô até agora esperando o embolso. Não consegui ainda. Dois anos, quase, depois. E aí, enfim... A gente ficou, né? Esses dias na África. A África foi super tranquilo. O coronavírus, nem se ouvia falar muito. Assim, a África foi pouco atingida até perto do Brasil. Eu tô perto do Brasil, acho que em todos os países, quase, né? Mas a África tava muito tranquila. Na Tailândia, as coisas começaram a apertar. E é engraçado. Eu sou uma pessoa super elétrica, assim. Eu sou mais estressada também. E o meu marido é um Buda. Ele é muito calmo. Só que nessas situações, ele se desespera. E eu falava, eu só saio daqui amarrada. Eu não vou embora. 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 E eu falava, eu não vou embora. Eu só vou embora quando meu avô for cancelado. Ele falava, Renato... Quando a gente tava em Bangkok, a gente tinha acabado de chegar na Tailândia. Ele falava, Renato, pelo amor de Deus, vamos embora. A gente vai ficar preso na Tailândia. Cara, é um país que é totalmente diferente. Não tem o menor recurso. Não tem nada. Eu falei, eu não vou embora. Até eu não comi naquele restaurante específico. Que eu planejei. Inclusive, o primeiro restaurante que eu fui medir a temperatura é um super famoso de Bangkok. Tem um pad thai incrível. Que a gente foi lá, tipo, era meia-noite quase. Os rooftops lá são muito caros pra comer. A gente comeu, eu fiquei com fome. Sim. Falei, cara, vamos nesse podrão. Que é, tipo, conhecido como... E é maravilhoso. E aí, mediu a temperatura, todo mundo de máscara. Daí, você começa a sentir o impacto, né? Do que tava. Mas rolou a viagem aí, dez dias aí na frente. Mas eu falava que eu só saía de lá quando cancelassem meu voo. E tava tudo bem. Eu não tava desesperada. Porque tava tudo bem, aparentemente. Os voos estavam rolando. As pessoas estavam viajando. A gente via a pessoa chegando. A pessoa saindo. Normal. Do dia pra noite. A gente acordou um dia. Tudo cancelado, tudo fechado. Ninguém sai, ninguém entra. A gente falou, o quê? Daí o Arthur, né? Eu avisei. E eu plena, eu plena. Fiquei plena. Falei, tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Não adiantava ficar desesperado. Eu falei, não vou comprar passagem de volta. Eu vou esperar a Bolsonaro vir buscar. Eu não vou. Não vou. Porque era muito caro. Era absurdo. Era absurdo. A gente já tinha passagem. E aí, pra piorar a situação, o nosso voo de volta era pela África. Então, a gente ia pra Irlandia. Daí, a gente ia pra Dubai. Abu Dhabi. Ficar dois, três dias em Abu Dhabi. E aí, ia pra África. Inesburgo. Voltava pro Brasil. Então, era um rolê. Acabou aqui. Tipo, o Emirado dos Árabes fechou. Foi o primeiro a fechar. Foi. E aí, a gente não conseguia embarcar pra Abu Dhabi. E ficamos... Aí, a gente agiu rápido, assim, né? A gente tava numa ilha em Pipi. É literalmente uma ilha que só chega de barco. A gente saiu de Pipi porque a gente começou a pensar. Cara, daqui a pouco eles vão bloquear as ilhas. Porque... Pra não atingir os nativos, obviamente, nas ilhas que não tem estrutura nenhuma. Então, vamos sair daqui e vamos pra uma cidade mais perto. Aí, já é dane-se hotel, dane-se tudo que a gente tava perdendo. Aí, a gente foi pra Phuket. De Phuket, a gente voltou pra Bangkok. Então, a gente precisava concentrar em Bangkok, que era o lugar maior. Então, a gente ficou lá em quarentena no hotel, esperando notícias. Não podia sair nada. Não, não podia sair. Toca de recolher. Na Tailândia é tudo muito sério, né? As pessoas respeitam muito o rei e tudo mais. Então, é uma política bem séria. As pessoas não brincam em serviço. Você não via comércio aberto. Você não via nada. Sério? Então, era assustador. O aeroporto... Eu te mostro de foto depois. É bizarro, assim. Foi assustador. E eu falava, cara, eu vou pegar coronavírus aqui. Eu vou pegar coronavírus. Porque tinha mil pessoas. Né? Muita gente. E já começou aquele desespero. E, enfim... É... E o Arthur queria voltar. Queria comprar passagem. E não tinha voo. Aí ficava aquela coisa. Abre voo, fecha voo. Abre voo, fecha voo. Abre voo. Porque eles... Acabava muito rápido. E aí, a gente conseguiu um voo da Etiópia. Eu, né? Também. Da Etiópia. Custava quase 10 mil reais a volta. Por pessoa. E eu falava, eu não vou comprar. Nunca que eu vou comprar, gente. Eu sou jornalista. Bolsonaro que me pegue. Bolsonaro que veio me buscar, cara. Pelo amor de Deus. É... Daí ele falou, Renata, não tem como. E eu plena. Falava, mas tá tudo certo. E aí, acabou que no fim comprou, né? Eu fui no banheiro. E ele e a minha sogra compraram uma passagem. Nossa. Porque também, minha sogra também tava com medo e tal. E aí, a gente voltou. Deu tudo certo. Vou lotado. Foi bem quando a Argentina fechou. Então, todos os argentinos ficaram no Brasil. A gente tava, literalmente, no auge do coronavírus. As minhas amigas mandavam uma mensagem falando, Hey, as pessoas não tão indo na rua. Tipo, as pessoas tão estocando comida. E eu falava, gente... Porque eu tava em um universo paralelo, entendeu? Tava no universo paralelo. Tava, tipo, em resorts. Tomando sol. Tipo, trinks. Eu tava no universo totalmente paralelo. E aí, quando eu cheguei aqui, tava tudo mais tranquilo já. Eu não fiquei tão assustada, assim. Porque, na verdade, no jornalismo, a gente... A gente acompanha as notícias diariamente, né? A gente faz notícias diariamente. Então, eu vi o que tava acontecendo no mundo. Então, assim... Eu tava dentro da minha expectativa ali, sabe? Ah, você tá ligada que... É, tipo assim... Eu sabia que as coisas não estavam legais, né? A partir do momento que tava tudo fechando. Mas, literalmente, acho que no começo de março, aqui no Brasil, as coisas ficaram bem restritas, né? Porque as pessoas não saíam na rua. Não se via, né? E as pessoas começaram a estocar papel higiênico, aquela coisa. Aquela loucura. Tem um mercado, lembra? E daí, eu fiquei com medo. Gente, eu vou chegar e eu não vou ter papel higiênico. Eu só pensava isso. Eu não vou ter o que comer, porque eu não tenho... Eu tô 20 e poucos dias fora de casa. Aí, eu não vou poder sair, porque eu vou estar em quarentena. E a minha mente já começava... É, mas total, total sentido. E eu tinha que ficar em quarentena. Eu não tinha opção. Eu não podia ter contato nem na minha portaria. Eles colocavam tudo no elevador pra gente direto. Porque, apesar de a gente não estar com sintomas até então... Até fiz um vídeo, um dia antes, num drink maravilhoso. Daí, eu comecei a me sentir mal e tal. Aí, eu falei... Eu sou asmática, né? Bem grave. Minha asma é bem grave. E aí, eu tinha muito medo de pegar. Comecei, sintoma, 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 sintoma. E o Arthur é super resistente. Tipo, ele nunca fica doente. E só eu, mal, 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 mal. Falei, cara, amor, se você... Se eu pegar a coronavírus, você perguntou também. O que eu ia fazer, né? Ele começou a dormir no outro quarto pra já dar uma... E aí, eu ia pro hospital. Fui pro hospital muitas vezes. E aí, a asma é aquela coisa, né? Ah, você tá sentindo falta de ar? Eu sou asmática. Eu sempre sinto falta de ar. Se eu subir uma escada, eu já fico um fregante. Então, assim, pra mim é normal se eu te falo de ar. Só um minutinho. Boa! Vê que checar essa câmera aqui. Checar uma câmera pra mim. Só um minutinho. Tá. Confere se essa câmera tá gravando. Ela tem que tá piscando. Não, 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 não. Não mexe aí. Naquela. Vê se ela tá com uma bolinha vermelha na tela. Então, ela parou de gravar. Vê se tem um barulho. Ah, é o cleque, né? Esqueci de avisar isso. Voltamos. E aí, fui pra vários médicos e no fim era dengue. Foi, assim, horrível, né? Péssimo. E eu nunca imaginei que existia dengue. Na Tailândia. Na Tailândia. Tipo, nunca. Isso nunca passou pela minha cabeça. Mas é um país tropical também. Faz todo sentido. Mas... E eu sempre falava. Ai, gente. Quem que pega dengue? Tipo, foi o saco de 21. Com toda a informação. E eu fazer matéria de dengue todo dia. Fazer boletinho de dengue. Falar. Quem que pega dengue? Pois bem. Peguei dengue. Fiquei... Parecia que eu ia morrer. É. Deve ser putente. Horrível. Ai, eu fiquei uns cinco dias bem mal. Não consegui me mexer, assim. Sério? Cara. E aí... Mas melhor do que covid, né? Eu não peguei covid. Não peguei covid. Não pegou até aqui? Não. Também não. Graças a Deus. Também, graças a Deus. Não, peguei. Mas também me cuidei bastante. E a gente fez muita viagem de isolamento, assim, sabe? Em lugares bem isolados. Ah, tá. Santa Catarina. Aproveitou pra mudar esse... É. Então a gente acabou viajando. A viagem mais... A única vez que eu peguei avião foi pra Gramado, agora que a gente foi. E já... Eu tava vacinada, já. Aí, já. Tomei a segunda dose amanhã, inclusive. Tomei a segunda dose amanhã, inclusive. Tomei a segunda dose amanhã? Pfizer. Pfizer. Tomei a Coronavax. Gente, pra... Gente, quem toma pinga, senta na calçada, come dogão, tipo... O que que é uma vacina? Pelo amor de Deus. Eu não entendo isso. Inclusive, foi uma grande revolta. Eu... Eu dificilmente me manifesto, assim, até no Curitiba Gastronômica, né? Politicamente e tal, mas era impossível ficar quieta, tipo... As pessoas escolhendo vacina. Não, ah, pelo amor de Deus. A gente recusando vacina e... Tava uma desgraça. E eu falei que eu perdi muitos seguidores quando eu me posicionei, assim. Posicionei nas primeiras eleições depois, mas... Pra mim também não faz diferença, sabe? Não, é... Cara, vacinar não é política. Eu posso sempre mandar vacina, as pessoas verem, tipo, pescagem. Gente, por que que vocês não estão se vacinando, ó? Onde vocês estão indo se vocês não estão se vacinando? Porque eu tô, assim, contando os dias. O meu salário apita todo dia. Faltam X dias. Pra vacinar. Pra segunda dose. Então, assim... É... Eu tava muito ansiosa. Muito ansiosa. E... Cara, é uma benção que a gente dá uma oportunidade que... Mais de 570 mil pessoas não tiveram. Exatamente. De se vacinar. Muita gente... Não deu tempo. Não deu tempo. Exatamente. E gente que, inclusive, não deu tempo de tomar a segunda. Ah. Então... Cara, é extremamente necessário. Meu Deus. Mas tem um povo muito doido, né? Tem. É o povo do Terra Plana. É o povo do Terra Plana. Eu vejo. Eu... É... Eu sempre falo. Mais um dia que eu decidi acordar e não ler os comentários da página da prefeitura. Daí eu... Passa 5 minutos. Tá? Eu lá. Nos comentários da página da prefeitura. Gente, eu fico... Eu fico louca. Fico louca. Eu parei de ver. Parei de ver. Porque eu tava, assim, num looping. Bizarro, assim, das pessoas. É bizarro. Bizarro. Eu não tenho outra palavra. Perguntas. Perguntas. Eu tenho mais uma. É, você tem várias, né? Que eu falo bastante também. Não, eu gosto que falem bastante. Eu falo muito. Tô adorando. Tô conversando. É o que eu acho que é que funciona melhor. Eu tenho uma pergunta que eu vi no teu. Eu esqueci de falar no começo. Mas eu vou ver se eles têm perguntas. Eles sempre têm perguntas. Renata, você falou que vai pra Alemanha. Porra. Dependendo do tempo que você passar lá, você pensa em criar outro Instagram de gastronomia lá? Ou vai postar tudo no Curitiba Gastronomica? Tudo no CG. É. Eu já morei fora antes e eu postava tudo no... Porque eu acho que hoje em dia é só um nome, sabe? Sim. Uma marca, ela vai muito além do nome. Claro que tem que ser com o texto. Eu não vou começar a postar dica de moda. Não tem nada a ver comigo. Mas eu posto muita coisa de viagem e eu posto tudo. Tipo assim, o Arthur até fica às vezes... É porque pra ele não é um universo... É, você falou que ele é bem engenheiro, né? Isso. Ele é bem engenheiro. Ele é bem, tipo, metódico e tal. Ele é bem reservado. E eu já sou totalmente oposto. E eu posto tudo, tudo, tudo. Tudo. Literalmente tudo, assim. E eu acho que da Alemanha vai ser uma aventura, assim. E muita gente quer saber, sabe? Eu ainda não falei sobre isso. É a primeira vez que eu falo, assim, publicamente. Passei muito levemente no Instagram, numa live que eu tava falando da Alemanha. Mas eu tenho várias coisas. É novidade. Porque eu esperei muito tempo pra contar. Eu sei isso faz um ano já. Pronto, já faz um corte aqui. Já tem um corte. Não aguento mais você. Estou indo embora. Pronto. Porque... É... Eu esperei muito tempo. Porque é muita coisa. É muita burocracia, né? Sim. E a gente tem um cachorro. Que eu sou apaixonada. E ele vai. Então, assim, as pessoas querem muito saber como vai ser o processo de ida do cachorro. Então, tudo isso eu vou mostrar. Vai no avião, pô. Vai no avião, é. As pessoas saem e perguntam. Vocês acham que eu vou deixar o cachorro pra trás, gente? Sim. Ah, que isso. Imagina. Pô, ele é tão tranquilo. Bota na gaiola. Porque ele é grande. Tranquilo, ele não é. Mas ele é grande? Ele tem 11 quilos. É, não tem. Ele vai, não vai comigo. Ele vai despachado. Despachado. Como carga-viva. É, despachado, né? Mas tem muitas coisas curiosas, assim, pra contar sobre isso, sabe? Então, eu vou falar sobre todo o processo. E a Alemanha também é muito difícil, sabe? É um país difícil. Então, eu tive uma funcionária que trabalhou aqui comigo um tempo que ela tinha acabado de voltar. Ela ficou cinco anos em Berlim. E aí? Falou, assim, ela falou, olha, no começo, depois, você vai pegando. Ela falou, é bem foda. É. Principalmente saúde. Falou que é muito chato, você não pode comprar nada de remédio. Ah, mas também no Brasil também não pode. Não, mas ela falou que é muito... Eu não me lembro o que ela explicou, mas ela falou que é muito chato. É que eles são muito burocráticos. É muito burocrático. O que é, é, entendeu? Não existe brecha. É. Então, assim, não é igual a gente. Tá, mas eu não... Sabe, eu dou uma brechinha ali. Lá não existe brecha. As leis são extremamente respeitadas. Tipo, eles têm uns processos, assim, malucos, que a gente não tá acostumado. Não tá acostumado. Mas é aquela coisa. Foi cinco anos a pessoa falou, não aguento mais. É, mas é porque também a gente é latino, né? É. A gente tem muita dificuldade em lidar com regras, leis e... É, cara, tá no sangue do... Não só no Brasil, mas nos outros países, tipo México, Argentina também. Isso não é uma coisa ruim, é uma coisa cultural. Cultural, é cultural. Não é uma coisa ruim, como não é uma coisa ruim, eles serem mais rígidos. É uma coisa cultural. E eu acho que... É... Quando você respeita isso, é mais fácil. É, você não vai querer mudar a Alemanha. Chega lá e fala, não. Vou colocar o Brasil aqui na Alemanha. Eu até tive uma seguidora esses dias que ela foi vacinar. Ela tá morando nos Estados Unidos. Ela foi vacinar, ela não tinha levado o seguro dela, parece. Tinha liberado, uma coisa assim. E a mulher abriu a vacina, literalmente. Ela abriu a vacina e ela não... Ela falou, olha, não tem como eu te dar a vacina se você não me mostrar o seguro. Eu não lembro exatamente qual era a situação, mas ela não ia dar a vacina se ela não mostrasse alguma coisa. E ela não tinha pra mostrar. Ela falou, olha, você vai jogar a vacina fora e não vai me dar? Porque eu não tenho... Sim, eu vou jogar a vacina fora e não vou te dar. E é assim, gente. É lei, é lei, é regra. Não adianta, ah, eles são, né, uns cozões. Não, eles não são. É porque tá certo, é um processo, é um protocolo que você tem que seguir. Aqui que a gente tá acostumando com o jeitinho. Não existe. Ai, tipo, eu esqueci minha... Meu passaporte, como eu embarcar, como meu celular. Tipo, cara, não, não, gente. Não, não é não, sabe? Então, é muito isso, assim. A gente... É cultural nosso da gente querer... É o jeitinho, é o jeitinho. É, o jeitinho. Já tá aí, vamos resolver. Mas é, eu não sei como vai ser, não tenho ideia. Mas, assim, eu tô indo bem sem expectativas, assim. Eu nunca fui pra Europa. Sempre viajei muito, nunca fui pra Europa. Eu sou filha dos Estados Unidos, assim, total. Morei lá já duas vezes. É... Morou aonde? Eu amo os Estados Unidos, assim. Gosto muito da cultura. Eu morei em Charleston, em Carolina do Sul. E morei em Detroit. Detroit. E Detroit, tá detonada mesmo como eles pintam? É, Detroit é um contraste bizarro, assim. Você passa de um lado da rua, tem um de destruição. Você passa de outro nos prédios maravilhosos, altos, espelhados. É um contraste muito forte. É... Detroit é bem perigoso, né? No centro ali de Detroit. Mas eu nunca me senti insegura em Detroit. Eu me senti mais insegura andando no Brasil. Porque teu americano faz piada que ali virou um... Ah, eu acho que as pessoas têm muito preconceito com Detroit, assim. Eu amei morar em Detroit, assim. Sério? Aham. As pessoas são super legais. É, tem muita coisa pra fazer. É muito frio, mas eu amo frio, né? É... Cara, pra quem é engenheiro, a minha marida é engenheiro. Ali é o paraíso das montadoras, né? Ainda é? Ainda é. E foi? Ainda é berço, é berço. É lá tem várias montadoras. O que eu sei, não sei se... E ela começou a cair, né? Porque a gente sei que as marcas começaram a sair. É isso, entrou em crise, né? Entrou em uma crise. Aí começou a dar uma... Mas é muito legal. É uma cidade... Ah, é uma cidade linda, assim. O centro, ele é lindo. Lindo, 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 lindo. Tem vários restaurantes legais. Vários bares bem legais. É... Será que você vai acostumar com a Alemanha? Então, daí o meu marido fala... Eu tô achando que você é um pouco americana pra acostumar com a Alemanha. É, eu sou super americana. E meu marido fala, eu não sei se você vai gostar. Porque eu sempre pergunto. Ele vai anotando os lugares que ele vai, que ele tem certeza que eu vou gostar, né? E os lugares que ele... Não sei se você vai gostar aqui. Mas eu acho que... Eu gostei muito. Eu fui pro Canadá e Montreal. É bem parecido, né? É, Montreal é bem europeu. Eu gostei. Eu acho que... Gente, é uma incógnita. É, tem que aberto. É, tem que aberto. É, tem que aberto. É, eu sou muito aberta. Tem que aberto. É muito difícil eu falar assim... Ah, eu nunca iria pra tal lugar. Muito difícil. Tô muito aberta, assim. 100% entregue, assim, sabe? Pra viver o que tiver que viver. Tô até me... Tô riscando o alemão, assim. Tô tentando aprender. Olha, se eu... Não sei falar nada, mas eu entendo, assim. Tô ouvindo... Sério? Algumas coisas, eu entendo. Tipo, olhando um cardápio, eu já sei. Algumas coisas. Vou tentar ensinar o cachorro. Não, pelo menos, em alemão. Como é que é não em alemão? Nein. É nein. Quando eu comecei o podcast, era essa menina que fazia... Rebeca fazia o podcast aqui comigo. Começou eu e ela. E aí, toda hora, eu falava... Ela aprendeu a falar alemão? Fala. Falei, fala como é que fala tal coisa. É muito difícil. É. É muito difícil. É que os pais dela, acho que já eram descendentes. Ah, ela já tem um pezinho. Ela já tinha um pezinho na cozinha, então facilitou. É. Mas ela falava, eu falava, o que que é ele em alemão? Ela falava, ele morreu de vergonha. É, eu não... Eu acho muito difícil, assim. Não sei se eu vou conseguir aprender. Mas eu acho que eu vou gostar. E assim, a gente não vai morar pra sempre lá, né? Filminho. Uma temporada. Eu sou muito... Experiência. Eu sou muito... Eu sou muito essa vibe da experiência. Exatamente. Da experiência, gente. Por isso que gosta de gastronomia. Mesmo... É, e mesmo que você não aprenda nada... Eu ouvi essa frase uma vez, acho que foi de um entrevistado até. Mesmo que você não aprende nada, você aprende alguma coisa. Tipo, não tem como você não aprender nada. Dá mais de viagem. Você aprende alguma coisa. Tipo, o que você não quer, pelo menos. Você não gosta. Exatamente. E eu acho que a Alemanha tem muito a ensinar. Muito a ensinar, assim. Principalmente sobre... Regras têm que ser respeitadas, sabe? Não, você tá indo bem a merda, né? Eles são super chatos com lixo, com carrinho no mercado. Tipo, umas coisas bem, sabe? Você fala, nossa, mas pra que isso? Cara, porque é assim. Você não tem que... Tipo, questionar, sabe? Tanto que eu falei pra... Eu falei pra Reb, e aí? Você não volta de jeito nenhum. Cara, nunca... É, eu já ouvi algumas pessoas também falaram que não gostaram. Valeu. Ela falou, valeu. Mas tem gente que ama, é. E eu acho que assim, eu também não moraria pro resto da minha vida fora do Brasil. Eu amo o Brasil. Eu amo o Brasil. Amo, amo, amo as pessoas, o jeito, o nosso jeito brasileiro, cara. É muito legal. É outra pegada. Os gringos amam também a gente. Tipo, o jeito que a gente lida com as coisas é muito legal. E quero criar os meus filhos aqui, com certeza, sem sombra de dúvidas. Não tenho dúvida disso. Mas, enquanto eu puder experimentar um pouquinho. Pra você ser jovem, né? Exato. Eu sou nova, eu não tenho filhos. Então aproveita, né? Não tenha filhos tão cedo. É, bem isso. Eu já me deu pergunta, você namorou 10 anos, né? Namorei 10 anos. E casou faz dois. E não tem filhos. Não. É que você tem a cabeça bastante no lugar. É, eu não pretendo ter nos próximos. Eu tenho 28. Não pretendo ter nos próximos, sim. Se acontecer, aconteceu. Não, sim. É muito bom. Sabe que eu falo que... Mas não por dinheiro. Mas eu quero curtir. É que eu acho que a gente tem... Eu tenho a cabeça muito no lugar, assim. Sempre que as pessoas perguntam. Ai, mas aí você vai ser muito velha. Ou, né? Os meus pais, os meus sogros. Ai, mas aí a gente vai ser avós muito velhos. Cara, mas... Paciência. Não, é. Posso te dar a minha dica. Pode. Espera aí, você tem três meninos. Por favor. Eu tenho um de 4, um de 13 e um de... Vai fazer 18. Eu... O primeiro eu tive, eu tinha 19 anos. Fui pai. E aí o outro foi acidental. Que é o de 18. É. Foi mais acidental. Uhum. Você sabe? É, eu também fui acidental. É, então. Foi acidental. Aí o que aconteceu? O... Eu não curti. Cara. Eu trabalhava muito. Eu não tinha mentalidade. Eu acho... Eu te falo de propriedade. Sim. Melhor idade pra ter filho a partir dos 35. Não financeiramente. Sim. Ah. Porque financeiramente nunca é bom. Nunca é. Não, porque você nunca vai estar preparado. Meu Deus. Eu fico fazendo conta. Hoje eu entrei em desespero em 5. Não, então. Mas essa coisa... Ah, eu vou estar estabilizado financeiramente. Não existe. Bullshit. Aqui no Brasil ainda, com essa economia louca, você nunca vai ter estabilidade financeira. Nunca. Nunca vai ter. Nunca vai ter. A não ser que você seja o cara muito guru das finanças. Então, assim... Ou muito rico, né? Tipo... Ou com herança. É, milionário. Você não tem que se preocupar com o planejamento financeiro, né? Exatamente. Mas a cabeça que você tem com 35 anos... Porque isso tudo que você tá adorando fazer hoje... Vai começar a... Claro. Aí você vai curtir o teu filho. Isso. Eu acho que é isso. De 4 anos, eu curto de 4 anos. E os outros eu não curto. Eu curto eles grandes hoje. Sim, mas é diferente, né? Você consegue... Eu não curti porque eu não tinha paciência. Sim. É, hoje... Tinha saco. Eu, assim... Eu tenho amigas que têm filhos. Eu amo. Tipo, amo e tal. Mas, assim... Hoje eu não vejo se encaixando no momento que a gente tá e tal. Não, não. Mas, assim... Super quero ter. Sim, mas... Daqui um tempo, é. Uns 33, 34. 35. É. Eu tenho... É. Mulher tem um pouco mais de prazo ali. De validade. É verdade. Eu esqueci disso, é. A gente tem. Infelizmente, é uma realidade, né? Mas, hoje em dia, também, a medicina evoluiu tanto que tá um pouco mais fácil também. Exatamente. Existem mil possibilidades. E eu sou super aberto. Eu sou uma pessoa muito aberta. Então, assim, ter, adotar... Eu sou bem... Tem tempo ruim. Isso aí. Isso é o astral. É, eu sou muito... Quanto tempo temos aí? 50. 50. Fala pra caralho. Não. Eu falo muito. Mas é isso. Eu acredito que... Você teve várias coisas que você não perguntou, né? Eu acho. Não, eu já vou perguntar que vai resumir o... O que você acabou de falar. A parte do Storyteller. Falei direitinho. Storyteller. Hã? Sim. Cara, eu acho que me define muito. Pronto. Acabou. Me define muito. É a pergunta. Acabou de falar. Me define muito. Muito mesmo. Muito. Total, assim. Você é uma contadora de história. Total. E eu sempre gostei, né? Desde o jornalismo... Eu acho que todo mundo, assim, tem alguma coisa pra contar, sabe? Pode ser mais superficial que seja. Mas todo mundo tem uma história muito legal pra contar. Uma experiência muito legal pra compartilhar. Cara, até um bandido do mais criminoso. Até a pessoa mais da rua, vulnerável. Do mais milionário, sabe? Todo mundo, literalmente. Tem. Porque... Qual que é o teu engajamento com isso? Isso que eu queria entender. Por que tá lá no teu Instagram? Jornalismo Storyteller. Aí eu queria saber onde tá esse... Eu acho que é porque é uma palavra que me define muito, assim. A gente define. É. Não, é nada que você... É... Porque... Eu acho que o que eu faço... Você tem livros aqui que é de Storyteller. Sim. Eu amo Storyteller. Eu amo. Então tem livros aqui de Storyteller. Eu não sei qual que tá aí, mas tem. Então eu pensei que tinha alguma coisa a ver com também isso, entendeu? Com você... Eu acho que... Trabalhar com isso. É, eu trabalho com isso, querendo ou não, né? No Instagram. No jornalismo. No Instagram também. Porque... É... Tudo é uma história, né? Com início, meio e fim. Então uma resenha, ela... Basicamente, ela é construída com um pouco de Storytelling, assim, sabe? Entendi. É... Então... Quando eu começo a mostrar uma viagem, é um Storytelling. Eu vou construindo ao longo da viagem, junto com as pessoas. Então faz parte do meu trabalho. E assim... É... Tem gente que pergunta, mas como fazer Storytelling? Cara, eu não sei explicar como fazer o Storytelling. Porque é muito, tipo... Você vive e reproduz, né? Basicamente. Ou reproduz de gênero. Mas tem que saber contar. Cada um é de um jeito. Tem que saber contar. É, tem que saber contar. Mas isso é uma coisa que você ensina. É. Não é uma coisa que você ensina. Eu acho que eu conto bem uma história. Eu conto muito... Eu sou muito forte, Gump. Conto bem umas histórias? Conta. Eu conto muito... Pô, né? É, tem gente que não conta uma história que não é atrativa. É, tem. Tem gente que não tem essa... É, eu viajo muito. Eu, tipo, vou, daí eu volto. Eu vou, daí eu vou. Então eu tenho um pouco disso. Eu vou e volto. Eu faço a mesma coisa. Então, mas assim, é... Eu aprecio muito contar e escutar. Acho que do jornalismo mesmo. Eu não me imagino fazer outra coisa na minha vida, na verdade. Se eu tivesse que... Ah, Renata, escolha algo para fazer. Não sei se é isso. E a tua empresa de... Cara, não sei. O presente criativo vai ficar como você indo lá para a Alemanha? Normal. Eu sou muito louco do fluxo. Mas a operação, a tua equipe vai estar aqui. A operação é minha. Mas você não precisa estar lá. Não, não precisa... Não. A tua equipe já toca tranquilo. Você faz o marketing. Eu tenho uma pessoa, o meu braço direito, assim. Tem sócios? Tive, tive sócios. Daí agora eu não tenho mais. Mas tranquilo, assim. Foi super... É uma grande amiga. Jamais. É uma grande amiga minha. Beijo para a Fernanda. É... É só que em momentos difíceis. Ela também tem outras empresas. E a gente é muito parecida nessa coisa de fazer muitas coisas. Uhum. Mas chegava um tempo que eu ia ter que escolher, né? O que fazer. Acho que... No jornalismo, eu falo... Gente, é difícil alguém que fica para sempre ali no jornalismo. Porque a gente... Eu tenho essa coisa de empreender muito forte em mim, né? E o Curitiba Gastronômica é uma empresa, querendo ou não. Tem várias coisas que eu quero fazer com o Curitiba Gastronômica. O que hoje... Tá, antes de você viajar. Tá, só para eu ter uma noção. Sim, não. O que hoje você faz? Qual que é a tua rotina do Curitiba Gastronômica? No momento, eu estou numa rotina insana de gaveta, né? Jornalista que sou... Sim, eu também faço a mesma coisa. Gaveta. Gaveta traz gaveta. Ontem fui em três lugares diferentes. E eu não solto conteúdos. Eu vou guardando. Justamente para na Alemanha ter esse vínculo com Curitiba. Eu não quero que as pessoas entendam que... É uma quebra de vínculo. Porque não é uma... O vínculo só se quebra se você quiser. Exatamente. Então, eu estou trabalhando para que esse vínculo seja quebrado. O que é que eu sei do seu porta-voz aqui? Olha só. Seu porta-voz. Entendeu? Sabe que tem aqui no final... Eu vou te perguntar. Tem aqui no final. Eu pergunto de uma indicação gastronômica. Eu queria uma situaçãozinha. E você sabe que quando eu vou chegar no episódio 50, eu vou rodear todos que foram indicados. Boa sorte. Vai precisar ter patrocínio, né? É bem cansativo. É bem cansativo, independentemente disso. É comer tão bom. É tão bom. As pessoas falam muito isso. Nossa, mas é muito legal o seu trabalho. Gente, é exaustivo, assim. Falando de um ponto de vista... Já me dá um jeito. É um trabalho, sabe? Não é... Eu não estou a lazer. Eu estou a trabalho. Você vai lá com um bloquinho. Eu vou lá. Não, porque agora tudo é digital, né? Tá. Mas eu... É, a gente vai adaptando. Mas é que jornalista, né? Eu tenho. Eu vou a eventos ainda. Ia, né? Agora fica muito tempo que eu não vou. É... Onde jornalistas, né? Anotam ainda. Gostam de anotar. Tem gente que gosta. Eu gosto de escrever. Tá. É... No celular, assim. Eu vou escrevendo algumas percepções. Eu pesquiso muito. Leio bastante no mesmo lugar antes de publicar. É... Mas é trabalho. Querendo ou não... Por exemplo, eu tenho uma regra. Eu... Tem várias coisas que eu não como. Eu sou super chato pra comer. Pessoalmente. Eu, Renato. Se eu estou trabalhando em me servir língua, testículo de boi, cérebro... Ah, não. Mas também aí não é... Você come? Tranquilamente. Já comi língua. Eu não comeria. Eu já comi, mas eu... Porque eu estou trabalhando. Teve uma vez uma situação muito engraçada. A gente foi no restaurante. E aí o chefe perguntou. Tem uma coisa que você não come? Não. Tem nada que eu não coma. E eu não como ostra, né? Assim, hoje eu como. Mas na época eu não comia ainda. Eu tive uma péssima experiência anterior, assim, que foi horrível. E aí eu não comia. E é um chefe super massa, assim, que tem uma delicadeza, assim, na gastronomia. E ele tinha um prato super incrível de ostra. Ele falou, ah, vou te trazer ostra. Daí eu, tá bom. Daí ele viu, ó. Eu me disse, eu sou muito expressiva, né? Ele falou, você não come ostra? Falei, como? Pode trazer, eu vou comer. E era toda uma técnica de te comer, assim, sabe? Tipo, era uma ostra quente, depois uma ostra super gelada. Tinha que comer uma em cima da outra. Pra você sentir o negócio. Muito louca, muito louca. Eu adoro. E foi excelente. Foi uma excelente experiência. Já serviram língua também, sem avisar. Avisaram a hora que eu já chego. Pô, né? Hoje eu tô aqui, gente. Vou comer. Mas, tipo assim, eu tô... A gente foi pra África. Ah, é... Eles comem muito kudu lá, né? Que é um bicho. Eu não... Eu experimentei, assim. Mas eu não como, sabe? Ah, eu vou comprar um kudu pra comer. Vou comer uma zebra. Porque eu não me sinto bem comendo, né? Uma escolha minha. Mas no trabalho, tanto que eu fui vegetariana um ano e meio, eu parei de ser vegetariana com o kudu de profissional, porque não tinha a menor condição. Ah, não dá, não dá. Tinha. Ou você é profissional, ou você... Né? Não é que... Foi uma escolha. Né? Uma escolha. Ou você é vegetariana ou você é feliz. É, não. Porque, pelo amor de Deus, eu fui tentar ficar um mês. Eu não sou muito de carne mesmo, assim. Ah, não. Eu também não era, mas eu vou te falar. Ah, foi difícil. Eu não sofri nada. É muito engraçado. Não, é não. Olha que engraçado. Eu fiquei um mês. Falei, vou ficar 30 dias pra experimentar, porque eu sou um cara que nem você. É cultura, isso. É hábito. Mas eu não sou muito de carne. Eu sou aquele cara que vem em churrascaria com mais o buffet do que a carne que vem. Ah, eu também. Total. Eu não curto muito carne, churrasco. É que carne é uma coisa que dá aquela embuchada. Embuchada. Exceto, por exemplo, eu gosto de carne, assim, hambúrguer. Carne moída. Eu não gosto muito do... Ah, carne, bifão. Sim. Não ligo muito. Eu já não tinha muita pré-exposição com o refame, então eu acredito que eu vou me adaptar bem. Não senti falta, mas ali perto do fim de 30 dias, que eu tava tentando decidir, vou continuar ou não, eu comecei a ver, comecei a ver pessoas comerem carne na minha frente, comecei a passar mal, a saliva. É muito o hábito. Aí eu, quando eu falei, não, não vou, mas eu cumpri um mês, eu comi um, eu fiquei maluco, eu fiquei carnívoro. Mas é muito legal, porque eu decidi do dia pra noite, assim, eu acordei um dia e falei, não vou mais a minha carne. Ah, foi que eu comei bem. E não come mais. Por um e meio? Um e meio. E aí um dia eu recebi um delivery de um chefe, que na época tava super em alta, fazia um prato muito famoso, tinha carne. E daí naquele dia eu falei, caramba, eu não vou não pro mar isso aqui, sabe? E era muito difícil, porque daí você ia nos lugares, tipo, eu não ia poder ir numa steakhouse, por exemplo. Como eu quero uma steakhouse, que o foco... É a mesma coisa que você ir num restaurante de frutos do mar e pedir carne, sabe? É. Não tem como. Não tem como. Então foi uma escolha, não me arrependo, faria de novo. Mas a trabalho eu como tudo que você me der, assim, tudo mesmo. Com, às vezes, com pré-conceito, né? Aquela coisa do, ai, eu acho que não vou gostar. Acho que tem coisas que eu detesto, que eu não como, assim. Não vou nem falar, porque daí vai que as pessoas começam a ser um serviço, eu vou ter que comer daí. Então não vou nem falar o que é. Mas, tipo assim, eu não como bacon. Não como bacon. Ah, perdi, perdi. Aham, os meus seguidores enchem muito o saco. Eu sou mais um. Como assim? Não come bacon. Eu não gosto. O que eu babava era bacon. Não gosto. Tinha muita vontade de bacon. Nossa, o cheiro de bacon. Eu não gosto, Ju. Ai, não gosto. Mas a trabalho eu como. Tipo, ah, Renata, o hambúrguer com bacon. Ah, você come? Como? Mas eu, Renata, pessoalmente, vou no restaurante. Esses dias eu fui pedir ovos, né, beneditinos. Tem bacon. Pedir pra tirar. Porque eu, Renata, estava lá como consumidora. Então, eu vou comer uma coisa que me atrai mais, sabe? Mas se eu estou em um evento, onde eu sou convidada pra provar o cardápio, aí eu como. Não importa. Até em guia eu já comi. Comeria. Eu tenho uma vontade. Eu comeria aquele olho de cabra do No Limite. Eu não teria problema. Ah, trabalho eu comeria, mas sem mim, eu não teria vontade, não. Eu comeria um escorpiãozinho frito. Ai, na Tailândia tem. Pra experimentar? Não comi. Eu experimentaria. Não era trabalho, então. Eu comeria barato, mas escorpiãozinho frito eu comeria. Ah, trabalho eu comeria. Eu acho assim, na verdade, quando você conhece a procedência da coisa, você come. Mas assim, eu come em qualquer lugar também, sabe? Também daí... Como é a vida em risco? Não, lógico, não. Exatamente. Tem que ter procedência, tem que ser indicado e tudo mais. Geralmente, as pessoas que fazem essas coisas, tem muito uma expertise, assim, gastronômica de contraste muito boa. Então, dificilmente vai ser ruim. Tipo, língua foi uma coisa super legal, super positiva. Eu já comi. É mais psicológico. É. E você fala, cara, eu tô comendo a língua de um boi. Tipo, testículo, testículo, nunca comi. Mas eu comi sem saber que era. Porque parece mignon. É bem macia. É mesmo assim. Só que tem uma parte que tem aquelas bolinhas ali. Daí é um pouco puniante. É. É porque você sabe o que você tá comendo. Mas se você não soubesse... Eu não sabia. Você não fala que é língua. Meu pai fez de sacanagem. Fez, preparou, eu comi. Ele falou, gostou, gostou. Acabou de comer língua de boi. Não gostei mais. Mas eu experimento tudo, assim. Tudo, tudo. Agora, eu tô até fazendo um quadro novo, onde eu experimento coisas, tipo, de todas as partes do mundo, né? Então, eu gosto muito de comida asiática, coisas asiáticas diferentes. Eu também. Gosto. Por isso que eu que te voto é do escorpião. Mas sabia que eles não comem isso na Tailândia, pelo menos? Não é. Não é tradição. Não? É engana turista. Ah, é pra criar aquela... Ah, saquei. Eu tenho que pagar até pra tirar foto daqui. Sério? Nossa, olha aí. Que engano saca as faradas, né? Não, as pessoas não comem aquilo lá. Não comem? Não. É só... Você não vê, sabe? Não. Você não vê o cardápio do restaurante. Eu fiquei sabendo que na China, realmente, a galera come cachorro. Na China, sim. O Arthur morou lá. Come cachorro. Mas é por uma questão cultural, né? Cultural. A China tem uma coisa muito interessante. A gente não cabe julgar, assim. Porque eles passaram muita fome. Muita fome? Não, sim. É comida. Eles comem tudo. Por isso que eles comem morcego. É... Gente, barão. Deu uma cozinha. É, eles comem. Tudo. Eles valorizam muito a comida. É, eu vi uma entrevista do chinês. É, então, assim, não cabe, nossa. Não, não dá. Eu acho, assim... Pra ter preconceito, pra julgar. É uma coisa muito. Você fala assim, cara... A gente foi pra Alasca já. Lá, eles têm barraquinhas de cachorro quente de veado, sabe? De... Carne de veado. Carne de veado. Eu fico... Eles têm... Eles andam com bichos pendurados no pescoço. Comem urso. Tipo... Cara, é cultural. É uma escolha. Você não é obrigado a comer, sabe? Peixe cru, todo mundo come aqui amarradão e paga caro. Ninguém recrimina, né? Porque é nojento. É. Tem gente que odeia. Tem peru, comem lhama, né? Eu acho que... É bem comum, assim, essas horas servirem também. Eu não gosto de animais exóticos. É... Mas por uma questão... É, então. Sentimental. Eu não conseguiria comer um cachorro. Eu sempre estaria ano há um ano e meio, é. Mas é, é aquela pergunta clássica. Eu não queria coragem de comer coelho. Não como. Eu nunca comi. Eu não consigo. Eu não consigo. Você quer falar... Olha a coisa mais exótica que eu já comi. Eu acho que coelho fofo demais pra comer. É, acho que foi jacaré. Eu já comi comeria. É. Eu acho fofo o suficiente pra comer. É, mas tipo... Tem o carisma. Desnecessário também, sabe? Cara, por que você vai comer? É que a gente não tá mais naquela coisa da falta de carne, que eu tenho que comer aquele animal e quebrar uma cadeia produtiva ali, sabe? Uma cadeia alimentar que não me pertence. Exatamente. É a mesma coisa que o tubarão começar a comer a gente. É. Sabe? Não é natural. Exatamente. Eles comem. Eles só comem. Se eles tiverem... Passa, não se comem. Sai na praia, quicando e pega um tubo. Tipo assim, vocês vão querer brigar com... Vocês vão querer entrar nessa briga mesmo? Você tem certeza? Porque eu não aconselho. Então, eu acho que parte do mesmo princípio. Mas no vegetarianismo falam muito. Por que você come um boi e você não come o seu cachorro? Sendo que ambos são muito próximos ali. Sim. Um boi é tão inteligente quanto. Eles são muito inteligentes, adestráveis, inclusive. E por quê? Isso é... Exatamente. Sabe? Eu acho que assim... Você pode comer o que você quiser, desde que você saiba o que você tá comendo. E aceite isso de uma forma positiva e legal, entendeu? Eu tenho pena dos animaizinhos, mas é foda. Não dá pra... Eu acho que se a gente diminuir o consumo de carne desenfreado, eu acho que já é um bom começo. E não só pelos animais, mas pela situação do mundo mesmo. Eu vou falar até de gastronomia. Eu já comi um monte de hambúrguer com carne que parece carne. Aham. Aquelas carnes fakes, né? Que são super boas. Vou te falar. De mais. Eu acho que tem aquele hambúrguer... Não, pra mim não te diferenciaria. Eu acho que logo mais vai ter bife, assim. Super. Você vai comprar bife no mercado que não é de um boi morto. Fora já tem. Ah, é? Os Estados Unidos tem bastante. Califórnia tem muito. Ah, é? É que eles são muito vegetarianos, né? Eu sabia. Califórnia eles têm. Então já tem. Você já compra uma bandeja de bife que não é bife real. Já tem pra vender no mercado. Ah, então isso aí é uma parada legal pra caramba. Eu acho super legal, assim. E os meus amigos mais próximos aprenderam muito com isso na época que eu fui vegetariana. Eu tinha uma amiga que ela saía comigo e ela não pedia carne. Ela tinha vergonha. Sério? Uhum. Era muito legal. Ela falou, eu me sinto envergonhada de comer carne na sua frente. Falou, caramba, eu me sinto mal. Porque eu acho que eu tenho que respeitar a escolha. Mas eu, por exemplo, os meus filhos vão saber desde sempre o que eles estão comendo. Cara, é uma escolha que eu acho que você tem que saber o que você tá comendo. Você tem que saber que é um animal morto, ok? Olha, é normal, não faz mal nenhum. As pessoas comem. Eu não sei como explicar isso ainda, né? Tive muito tempo pra pensar. Mas eu acho que sim. Tem que saber. Tem que saber. Todo mundo tem que saber o que você tá comendo. É claro, né? Existem formas, né? Não, de se abordar isso. Não, de se abordar isso. Você pode traumatizar a crita. Mas você acha que a criança não quer saber o que ela come? Sim. Gente. Ouve o que quer. Tem criança, inclusive, que pergunta o que que é e tal, né? Enfim. Então, eu sou da teoria que a gente tem que saber o que a gente tá comendo. E se a gente se sentir bem com isso, pode comer o que você quiser. É, eu jamais comeria alguns animais. Tipo, eu sou apaixonada por tubarão, né? Tem o tubarão tatuado. É, e... Tubarão. É, tubarão é um comércio. Eu amo tubarão. É um comércio super, né? Forte na Ásia. Realmente, existe carro. Eu não teria vontade nenhuma de comer com o tubarão. Mas também não quero também encontrar com ele, nem fazer carinho nele no dia. É, eu mergulhei. A gente mergulhou com o tubarão branco, na África. E com o tubarão pobre. E com... Esses na gaiola, né? Ah, tá. É, mas a gente mergulhou no Nado Livre com 14 daquele menorzinho. Ação, não? Não. Eu não manjo, eu não manjo. Ele é pequeno, assim. Pequeno. Vamos na mesa. Pequeno. É, a gente mergulhou na Tailândia com o Shark Point. Esqueci. Ah, pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Tava tão bom você sair e desgastar. Eles não morrem. Ah, vá. Eu juro por Deus. Vá. Gente, eles não comem. Tem que ser vindo de cilindros. Eles só comem porque falta comida no mar, né? Em Recife, eles atacam mesmo. Não é mesmo que tem lixo no mar? Entendi. Vão comer o quê? Vão comer o humano, né? Tanto que já viu um tubarão comer uma pessoa? Não, ele morde e sai. E solta. Por quê? Porque ele não faz parte do carnaval dele. É só pra saciar. Não, é porque ele acha... É bem confundível, né? Com uma foca. Uma foca, um leomarinho, uma tartaruga. A gente nadando... Ah, entendi. Existe muito ataque do surfista por causa disso, né? O surfista fica com a perna. E com a prancha. Isso. Parece o casco. Parece. Não sabia dessa. Tá vendo cultura? Tem toda uma explicação. A gente já falou de gastronomia, aprendi biologia. É. Agora pra ir pra gente pra retina final aqui, aquelas duas perguntas. Vamos lá. O que você vai sentir falta de Curitiba quando você for embora? Não vou perguntar o que ela mais gosta. O que ela vai sentir falta? De comida? De Curitiba. De Curitiba. Cidade. Ah, os meus amigos, né? Ah, mas é o curitibano. O que você gosta? Eu acho que eu acho que... Eu não gosto de Curitiba, eu vou embora daqui. É que Berlim é muito parecido com Curitiba, né? Sério? Muito verde. Curitiba tem muito verde, muito parque. Berlim também. Tem muita gastronomia de rua. Berlim também. Ah, entendi. Não tem uma semelhança. Mas eu acho que... Cara, eu amo Curitiba. Eu amo, amo, amo. Assim, não me mudaria daqui. A não ser pela profunda. Você tem que acompanhar seu espírito aventureiro. Mas, assim, não me mudaria. Morar, assim, em Curitiba, pra mim, é um grande privilégio. Brasil é aqui. Eu amo Curitiba. Gosto muito daqui. Acho que as pessoas super educadas. Não existe essa coisa do, ah, Curitiba é fechado. A piada é legal, mas a real não é. Às vezes eu ando no elevador e falo bom dia, a pessoa não responde. Daí eu falo, ok, tudo bem. Essa pessoa não acordou de bom humor, entendeu? Livre arbítrio. Eu comecei só da risada porque eu lembro da piada. É, sim, mas assim, as pessoas falam, ah, sofreu em Curitiba. Cara, não, sempre fui muito bem receptivo. Eu tenho amigos curitibanos. Quanto é que você tá aqui? Dez anos, quase dez anos. Ah, vai fazer cinco? Dez anos? É, vai fazer dez anos ano que vem. E meu marido também, né? Meu marido não é daqui. Também não é daqui? Ah, ah. Tipo que é bafo. Tipo que é bafo. Mas mora aqui há mais de dez anos, quinze. Já é curitibano. Não, ele é super curitibano, não. Já se adaptou. É, mas é curitibano, tem estilos, né, de curitibano. Mas isso tem estilos de pessoas em todo lugar do mundo. Não tem esse exterior. Mas acho que do... Ai, o trânsito aqui, eu acho muito... Nossa, muito bom, né? Esse daqui é uma benção. É uma benção. É uma benção aos parques. O negócio dá muita seta e tudo mais, mas, mesmo assim, ainda é muito... Mas é melhor que muitos lugares. Ixi, Maria. Aqui eu atravesso a cidade. É melhor que muitos lugares. Muitos lugares mesmo. É... E... O que mais? Você tá com o horário apertado, né? A gente já tá encerrando. Tô. É. Tá. Eu sigo aí. O próximo é... Já que... Não sei se você vai poder responder. A gente conversou um pouco antes. É. Mas, assim... A gente falou muito de experiência gastronômica. Você consegue me dar um caminho? Como é que eu faço uma experiência gastronômica aqui em Curitiba? Então... São lugares? Restaurantes? São... Eu sempre... Três, quatro, cinco. Restaurantes? As pessoas... Eu quero que você se comprometa. Sim. Não, mas tudo bem. Os seguidores falam muito isso. É... Eu sempre falo, ah, se quiser alguma dica muito personalizada, manda pro inbox. Às vezes eu pego a tempo, às vezes eu não pego a tempo. Tá. Né? Tipo... Ontem mesmo eu peguei uma a tempo. Ela mandou e eu estava online, era de madrugada. E eu consegui responder na hora. Na hora. Mas tem um monte que fica pendente de meses. Eu ia colocar uma situação, mas eu pensei assim... Eu coloco qual é a situação. Qual é a situação. Eu sempre pergunto isso. Qual é a situação e qual é o orçamento. Isso é muito importante. Ah. Porque não adianta eu indicar um monte de lugar super caro que a pessoa não vai... Né? Às vezes não quer gastar. Não quer investir. Porque pra mim é investimento. Sim. Pra mim é investimento. Mas pra pessoa às vezes não é. Tá. Por exemplo. Então... Ó. Um lugar que eu fui recentemente, que eu amei, foi o The Cake Lab. É um café. Ele é bem europeu, assim. Porque ele é escondido. Ele é em cima de uma loja de decoração de flores. Então, totalmente aleatório. Não tem placa. É difícil de encontrar. Até fiquei incomodada com isso. Cheguei lá, meio enrado, assim. Segredinho. Deixei de comprar e tal. Aí ela falou... Ai, mas é que dá aquele que é exclusividade. Daí eu... Total. Peguei o conceito. Já amei. Já amei. Já mudei. Da hora. Na hora. Do zero ao dez ali. E aí... Tem que falar o endereço agora. É aqui na Bigorrilha, o Batel. Pra dar prazer espanha. É. É em cima de um lugar de decoração. Mas no Instagram tá The Cake Lab. Ou The Cake Lab, eu acho. E é maravilhoso. Maravilhoso. Eles servem brunch. E tem um bar de drinks lá. E a mixologista já teve um bar de drinks em Curitiba. Que foi bem famoso. Inclusive, era só drinks. Sensacional. Tipo, sensacional. É uma indicação dela, né? Sensacional. É um lugar que poucas pessoas conhecem. E lembrei agora que... Foi um dos lugares que eu mais gostei, assim. Recentemente que eu fui. Posso pedir outra indicação? Criando a situação? Se um cara for pedir a mão de noivado, uma mulher, um namorado. Então. Aí tem água. Super difícil. Primeiro. A pessoa gosta de ter resposta. Entendi. Cara, porque é uma coisa muito particular, né? Tipo, eu odiaria. Sério? Eu fui pedida no meio do nada. Não tinha ninguém, velho. No meio do Alasca. Juro. Meu marido afundou o joelho na neve. Fui tremendo de frio. Ele caiu. Sabe quando a neve? Ele caiu, assim. A hora que ele ajoelhou, afundou o fundo. É... É, você vai bem personalizado, né? Você coloca. É, porque assim, depende muito. Tipo, eu odeio aquela pergunta. Qual é o melhor custo-benefício? Gente. Ah, toma banho, né? Não existe. Primeiro que não existe isso. Fala McDonald's ou infeliz? McDonald's é um bom custo-benefício, tipo. Mas assim, você quer pagar barato, comer bem, ou você espera pagar 49 reais no rodízio e comer super bem, você não vai comer, porque não existe milagre. Então, eu sempre bato muito nessa técnica. Mas tem vários restaurantes bem românticos aqui em Curitiba. Mas, assim, eu, o que eu faria era contratar um chefe pra cozinhar em algum lugar diferente. Pronto. Matou a pau. Ela me deu uma melhora em dica. É. Eu acho que fica um ambiente mais intimista. Você pode criar uma coisa mais legal. Ou, tipo, no apartamento, assim, fazer... Tem uma... Uma... Meu Deus, como é o nome dela? Eu achei máxima essa tua ideia. Eu vou até indicar ela aqui. Deixa eu... Ela faz surpresas especiais. Então, por exemplo, ah, eu quero fazer um piquenique, surpreender minha namorada e tal, pedir ela em casamento. Então, ela, né, bola o lugar. Pode ser num parque, pode ser... Cara, pode ser em... Tem N situações. E no horário alternativo, um restaurante. Que quílis? Ela faz... Ou ela... Ai, eu não lembro o nome dela. Amanda, eu acho. Amanda, mas como é que ela tá no Instagram? O pessoal ficou curioso. Eu fiquei curioso. Tudo bem, eu não vou fazer isso, porque eu não sou tão romântico assim na vida. The dream... The dream date. Dream date. The dream date. Experiências. Ela cria experiências. É bem legal. Que show, né? Cada profissão legal que tá surgindo, né, por causa da internet. Ela cria experiências, literalmente, sabe? Muito legal. Eu sou mais dessa... Porque, assim, você pode... Se não der certo o relacionamento, a gente só vai estragar o restaurante pra você pro resto da sua vida. Olha que droga. Isso é verdade. Um restaurante legal, você vai estragar ele pra você. Isso é verdade. Tipo... Faça isso. Renata, brigadão, viu? Brigadão também. Imagina, obrigada você. A gente vai ter que ter um papo ou dois. Vamos, vamos, vamos. Quando você voltar da Alemanha. Vou voltar. Eu vou em outubro. Mais ou menos. Você vai voltar até antes aqui pra ter um papo com a gente. Brigadão, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.